Olá, CVC, tudo bem? Estou chegando com mais uma informação em apenas um minuto. E essa é pra você, vendedor, para Caldas Novas. Veja aí. Bom, moçada, viajar para Caldas Novas em novembro está muito, muito barato. Temos lugares disponíveis na venda compartilhada. É isso mesmo. O pacote 4 dias para Caldas Novas, saindo de São Paulo, dia 29 de novembro, aéreo, ida e volta, mais translados, mais café da manhã, mais city tour, mais também acesso ilimitado ao Wait Park. O preço desse pacote é R$ 10,79. Confirma isso pra mim. É isso mesmo? R$ 10,79? R$ 10,79. Imperdível. Ah, veja agora as imagens do Wait Park. Daqui a pouco eu volto. O Wait Park é um excelente parque de águas termais, próximo aos hotéis de Caldas Novas. O parque tem diversas atrações como toboáguas, rio lento, piscina com ondas e restaurante. Os clientes hospedados nos hotéis da Rede Privé têm acesso ilimitado ao parque. Tenho certeza que você vai gostar. Gostaram das imagens do Wait Park? Fantástico o parque, né? Todos os clientes hospedados na Rede Privé têm acesso ilimitado ao parque. Bom, eu desejo pra você ótimas vendas, sucesso, CVC sempre com você. Até a próxima. Tchau.